Olá galera do canal, eu sou o Rodolfo Dirac, dando continuidade ao nosso curso de Shell Script. Agora um comando bem simples e bem fácil de entender, é o comando rev. Ele serve para reverter uma lista de caracteres. Exemplo, eu vou escrever aqui meu nome e eu quero inverter o meu nome. Lembrando que o comando echo exibe o nome na tela, exibir essa lista na tela. Eu vou direcionar aqui com o meu pipe para o comando rev. O que vai acontecer? Ele vai gerar, vai inverter os caracteres do meu nome aqui. Se você ler daqui para cá vai dar Rodolfo. Ele inverteu esses caracteres. Se eu quiser reverter, só direciona de novo e ele volta para o original. Eu posso usar esse comando rev junto com o comando sec. Exemplo, eu vou criar uma sequência de números de 1 a 3. E eu vou reverter essa sequência assim, com TAC menos R. 3, 2, 1. Ou seja, deu para ver aqui que o rev não tem efeito nas linhas, como o TAC menos R. O TAC menos R ele inverte as linhas, a ordem das linhas. Se eu quiser inverter a ordem dos caracteres, como eu fiz aqui anteriormente, é que eu vou utilizar o rev. Para inverter, eu vou apresentar aqui uma linha que tenha os números 1, 2, 3. Se eu mandar essa linha para o comando rev, ela vai reverter para 3, 2, 1. Agora, se eu tiver isso separado em várias linhas, o comando rev não vai ter efeito nenhum. Olha só. Apareceu 1, 2, 3. Ou seja, quem inverte as linhas é o comando TAC menos R. Para inverter só os números que apareceram em uma linha apenas, eu utilizo o comando rev. Ele inverte os caracteres de uma linha. Ok? E eu posso utilizar o rev combinado com o cut. Para que eu possa excluir o último caractere. Que depois que eu inverter, esse último caractere vai ser o primeiro. Então eu cortei aqui o último caractere. Que é o caractere número 3. Quero selecionar o último caractere de uma lista. Então eu tenho uma lista de números aqui, invertida. E depois eu mando para o comando cut para selecionar. Esse primeiro caractere aqui é o último dessa outra lista aqui. Antes dela ser invertida. E o resultado eu consigo selecionar o último caractere utilizando o comando rev. Tá bom? Coisa que eu ia ter dificuldade de fazer se a lista estivesse na ordem normal. Então revisando, nós utilizamos o comando rev para inverter uma linha. Uma linha de caracteres. Ou seja, 1, 2, 3. Eu reverto para 3, 2, 1. Se eu quiser utilizar, se eu quiser reverter uma coluna de números. Eu não vou conseguir fazer isso com o comando rev. Aqui ele não conseguiu inverter. Para isso eu vou ter que utilizar o comando que a gente já viu. Que é o tac-r. Aí ele consegue inverter. Ok? Por hoje é só. Até a próxima.